Oi você, eu sou a Fabi e hoje a gente vai lá pra Santa Tereza e a gente vai de bondinho. Então eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que faz pra chegar lá e quanto é que custa. A saída do bondinho é aqui pela Estação Carioca, esse aqui é o ingresso, ele custa 20 reais e você não tem um horário marcado. Então você pode comprar e vir num outro horário. E a gente vai pegar o nosso bondinho agora. Os famosos bondes de Santa Tereza que ligam o centro do Rio de Janeiro ao bairro de Santa Tereza não são apenas um meio de transporte real pra moradores do bairro ou mesmo turistas que querem visitar o local. São uma atração da cidade e fazem parte do cenário local e tornaram-se inclusive cartão postal. As saídas saem em intervalos médios de 15 a 20 minutos e moradores cadastrados, estudantes da rede pública uniformizados e pessoas acima de 65 anos não pagam o embarque. Em agosto de 2011, houve um acidente quando o bonde descarrilou e se chocou fortemente com um poste, matando seis pessoas, incluindo o condutor e deixando várias outras pessoas feridas. E aí, com esse acidente, paralisou totalmente esse principal meio de transporte da região. Até que em julho de 2013, quase dois anos após o acidente com o bondinho, teve início as obras de substituição de toda a malha de trilhos. E aí, com o bondinho, até que no dia 27 de julho de 2015, após quatro anos parado, o sistema voltou a operar com passageiros, inicialmente entre o Largo da Carioca e o Largo do Curvelo. Os bondes de Santa Teleza circulam atualmente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30, aos sábados, das 10 às 17h30 e aos domingos e feriados, das 11 às 16h30, entre o Largo da Carioca e o Largo do França. E aí, com o Largo da Carioca e o Largo da Carioca. E aí, com 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 o Largo da Carioca. Se inscreva no canal Se inscreva no canal